Gente, olha que vista linda. Pessoal, são seis horas da manhã, eu acordo, abro a minha janela da cozinha e dou de cara com essa paisagem linda. O nascer do sol, o sol está nascendo, olha que perfeição. E aqui, gente, nós temos esse visitante, o Peri. Esse cachorro, ele não é nosso, ele é da minha sogra, mas todos os dias ele está aqui na nossa porta. Um pouquinhozinho de carinho que eu e meu esposo damos pra ele, ele já fica assim, sabe? No pé, é assim. Pessoal, mas é isso, eu agradeço cada um de vocês, peço que você se inscreva no canal e fica aqui conosco.